O Clima e a Agricultura Bem-vindo ao Paracatu Rural. Claudemir de Azevedo, meteorologista do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, informa a tendência do tempo para Paracatu, noroeste de Minas, para esta estação, o verão. Devemos ter volume de chuva significativo, além de temperaturas e umidade relativa do ar mais elevadas. Podemos ter ainda chuvas com descargas elétricas, rajadas de vento e queda de granizo. Olá, Francis, olá, ouvintes e espectadores do Paracatu Rural. Eu sou Claudemir de Azevedo, meteorologista do IMET, e trago para vocês as condições que devem se apresentar na nova estação, ou seja, no verão. O verão 2021-2022 começa terça-feira às 12h59min, horário de Brasília, e vai até às 12h33min do dia 20 de março de 2022. Nesse período é comum as chuvas em forma de pancadas e também representa o maior volume de chuva na região de Paracatu. Temos aí cerca de 680 milímetros acumulados durante a estação do verão, o que representa aí uma condição bastante significativa em termos de chuva durante todo o ano. Nesta época do ano é comum as temperaturas ficarem mais elevadas e também os índices de umidade relativa do ar. Devemos ter aí temperatura acima da média histórica em Paracatu e região. Então, temos aí como climatologia, temperatura média mínima de 20 graus, temperatura média máxima de 31 graus, e a perspectiva que temos ao verão com temperaturas mais elevadas. Isso porque possivelmente aí devemos ter condições favoráveis para o estabelecimento de veranico, principalmente em fevereiro, e consequentemente podemos ter aí condições de redução das chuvas, o que impacta diretamente na condição de picos mais elevados de temperatura durante o verão. Nesta época do ano também é comum, e não se descarta para a região de Paracatu, condições favoráveis para pancadas de chuvas, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento, inclusive até possibilidade de queda de granizo. Temos ainda nesse período aí a condição de muita nebulosidade, que normalmente aí traz aí uma certa regulação nas temperaturas. Vale destacar, principalmente aí a condição de chuvas para esse período. Tivemos aí durante a primavera de 2021, boas chuvas sobre a região de Paracatu e também o norte de Minas como um todo. E a perspectiva é que tenhamos um verão aí com chuvas, digamos aí, e abaixo da média, entretanto, não se descarta aí bons volumes de chuva, visto que temos aí no período como um todo um número bastante significativo em termos de precipitação. Então, de maneira geral, é isso. Temos aí o início da estação do verão, marcado aí por chuvas durante os próximos três meses aí, o próximo trimestre, acarretando aí em chuvas significativas na região. Porém, vale destacar que em função aí da perspectiva de um veranico, principalmente durante o mês de fevereiro, é possível aí que tenhamos picos de temperaturas mais elevados, superando aí os 31 graus em Paracatu e região. Um grande abraço a todos e um excelente dia. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos, ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123. Bem fácil, é muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he! Se gostou do nosso conteúdo, curta, compartilhe, comente. Mande aí nos grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, na lista de transmissão do WhatsApp, também aí no seu Facebook, no story do Instagram, no Telegram, manda pra todo mundo. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui com abraços a você que nos ouve no rádio, na internet, telespectadores na antena parabólica. Na internet nós estamos no YouTube, Facebook, Instagram, vários aplicativos de podcast como Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, Google Podcast, Castbox. Também estamos no Telegram. Basta você pesquisar por Paracatu Rural. Abraços a você que nos acompanha pelo site Paracatu Rural.com. Nós estamos no rádio, de segunda a sábado, às 7h45 da manhã, aos domingos 6h da manhã. É a rádio Boa Vista FM, frequência 96,5 MHz, em Paracatu, Minas Gerais. Abraços a você que nos acompanha, pela antena parabólica, frequência 3665 MHz, TV Milagro. Abraços também aos nossos parceiros, Cicobi Crédito Gerais e Colégio Atenas, nossos colaboradores de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopete, a equipe do aplicativo Grão Direto, do InMet, Marcelo Líderes do Ibraf, Lício Pena da Armipa, a equipe do Paracatu Rural, Vantuir e editores, Lohani Marques, nossa redatora, e a minha querida esposa Paula. Um beijo! Até o nosso próximo encontro, Deus te abençoe, tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto